A Terra, em tal maneira, é graciosa que dela emanam todas as esperanças num futuro de abundância, de alegria e de dupla. A Terra, em tal maneira, é alegria e de dupla. A Terra, em tal maneira, é alegria e de dupla. A Terra, em tal maneira, é alegria e de dupla. As injustiças e o caos criem um clima favorável à sua gestação. Por certo, a história do século XX teria seguido caminhos diversos e as elites dirigentes da Rússia tivessem se preocupado com a não existência de uma classe média capaz de equilibrar a balança social. Hitler não teria dominado a Alemanha e a conduzido através de crimes sem par na história com a horrível matança dos judeus. A destruição total de uma guerra insensata se as elites dirigentes alemãs tivessem compreendido a necessidade de tudo fazer para impedir o choque aberto e violento entre a direita e a esquerda, antes que fossem colocada, antes que fossem colocados diante da terrível opção. Nazismo ou comunismo? E nós, para onde estamos sendo conduzidos? O Brasil vive momentos difíceis. As manifestações populares tornam-se cada vez mais agressivas. A inquietação atinge os meios rurais. Os demagogos agitam a opinião pública, enquanto a inflação desenfreada anula os melhores esforços dos brasileiros. Sobre a crise econômica e social, desenvolve-se uma crise política. O governo está indeciso. Para onde irá o regime híbrido? Vencerão as instituições democráticas no entrechoque das ambições desempreadas? Da crise ao caos, o país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? Nós, os intelectuais, nós, os dirigentes de empresas, nós, os homens com responsabilidade de comando, nós que acreditamos na democracia e no regime da livre iniciativa, não podemos ficar omissos enquanto a situação se agrava dia a dia. A omissão é um crime. Isolados, seremos esmagados. Somemos nossos esforços. Orientemos no sentido único a ação dos democratas para que não sejamos vítimas do totalitarismo. E é justamente para coordenar o pensamento e a ação de todos aqueles que não querem ficar de braços cruzados diante da catástrofe que nos ameaça, que é necessário criarmos um organismo novo, com uma mensagem nova para a nova realidade do Brasil de hoje. Temos uma finalidade básica. Evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais tem essas finalidades básicas. Seus objetivos são claros e definidos. A ele, caberá executar um plano que leve a esses objetivos. Fortalecimento das instituições democráticas. Superação do subdesenvolvimento. Estabilização da moeda. Moralização e eficiência da estrutura governamental. Mas o IPES não pode ficar em palavras. É preciso agir. Agir ao mesmo tempo que estuda a solução dos problemas básicos brasileiros. Na política, na economia, nas finanças. Dar um conceito novo à democracia. Dar um conceito novo ao desenvolvimento. Levar esse conceito aos estudantes. Levar esse conceito aos operários. Levar esse conceito aos homens do campo. Democracia política é inseparável de democracia econômica e democracia social. Desenvolvimento é elevação do nível de vida da população. É dar um basta à inflação desempreada. É multiplicar as poupanças e os investimentos em todos os setores da economia. É redistribuição da renda para diminuir as desigualdades geradoras de conflitos. O correto equacionamento desses problemas é um desafio à capacidade dos responsáveis pelos destinos do país. O IFES, portanto, além de nossa colaboração, deverá contar com uma excelente equipe técnica. Uma série de serviços terá que ser criada para que o pensamento elaborado pelo IFES ganhe força na convicção da maioria do povo. Para isso precisamos, propagar as soluções democráticas para o grande público. Todos os problemas devem ser resolvidos dentro da democracia. Incrementar as atividades educacionais em todos os níveis. Colaborar com órgãos governamentais. A isso se propõe o IFES. Cumprirá a sua missão? Depende de nós. Da minha. Da sua colaboração.